Ele vem vindo, tô na habilidade, bateu, caiu, raspou o kit, falta cartão vermelho Ele vem de corda, Nossa Senhora, você é jogador caro Ele é o jogador, ele é o gandula, ele é o juiz, ele é tudo Ele é uma foca Nossa Senhora Highlander Ele é Highlander Ai minha barriga Mano, vamos ver o seguinte Foi, ai meu meu céu Gostoso, seu gostoso Vai Renato, pega a bola Ué, como você quer que ele pegue assim? Vai Renato, pega a bola Você não pode deixar cair? Vai, começa você Cadê, cadê, cadê? Ele sumiu? Você foi embora? Vamos vai Vai Tá pergadeado Nossa Mano, você tá batendo balãozinho Caramba, não parece que você tá perto da bola Renato Caramba, meu Quase Ah não Rapaziada Rapaziada, agora teste final, acertar a travessão daqui ó, se liga Tua porra Tua porra, cagada Nunca mais na vida Nunca mais Tá caro E é por isso que eu comprei uma coisa Nossa, se eu falar pra você que não filmou mano, você chotando travessão Mentira Coronado, comprei um bagulho nervoso Até que o Bruno e o Renato vai gostar também Duvido O que é isso aqui rapaziada? Se liga O que é isso? Curtina Curtina? Não comprou? Mano, vou mostrar pra vocês A nova aquisição aqui da casa Mano, isso aqui é um bagulho muito louco Que eu acho que vocês vão gostar muito E meus amigos aqui da casa também Nossa, já tô vendo o que que é isso daí Olha isso aqui É um Jedi, viado Eu já vi, já vi É uma espada assim Pega essa espada Me dê Vem Batei Morre E agora? Vacilão Aumente meu salário Mas é o seguinte rapaziada Isso aqui nada mais é Que os nossos adversários fake Fake? Eles são fake? Eles são fake Mano, é o seguinte Pinca aí caralho Ele tá pincando Mas é o seguinte Deixa eu tirar tudo daqui Bom rapaziada É o seguinte mano Tirei aqui do plástico pra vocês verem Isso aqui nada mais é Eu não sei o nome na verdade Adversário fake Você coloca essas estacas aqui no chão Na ponta Pra grudar no chão Aí você coloca tipo assim ó Uma aqui Ficou de pé Aí você pega outra estaca ó E você coloca mais ou menos aqui Tá vendo? Mano, olha a coisa incrível que eu comprei Aí você coloca o gol aqui ó Aqui mais ou menos Aí você vem com a bola E coloca aqui ó Você tem que passar por aqui Passar por aqui E fazer o gol Tá ligado? É como se fosse Isso aqui fosse Jogadores fake Você tem que desviar deles E justar no gol o mais rápido possível Eu tenho certeza que esse jogador é melhor que o Renato É mesmo, é mesmo Uuuuh Deixa ele ouvir isso aí Ih, falta aqui viado Falta aqui o jogador caiu Ficou de pé Nossa Quebrou a coluna dele Mano, vamos fazer o seguinte rapaziada Vou colocar todos os Os cones aqui Eu vou chamar de cone isso aqui Nossa, igualzinho cara Perfeitamente um cone Meu Deus Geografia pra caralho Mano, então eu vou colocar todos os bastões de Star Wars aqui ó E vou fazer uma fileira Depois eu vou fazer um grande desafio Pra quem consegue dibrar todos os Os Star Wars aqui E fazer o gol mais rápido Mano, esse desafio Vai ser muito louco pra casa Tá ligado? Jogador cara Puta que pariu, eu errei Eu errei o final Mano, colocamos tudo empilharadinho bonitinho E no final de tudo tem o gol Mano, eu comprei isso Pra gente fazer um desafio aqui na casa Que é o que? Mano, todo mundo aqui da casa vai fazer esse circuito E vamos ver quem vai fazer em menos tempos Mas isso é em outro vídeo mano Primeiro vou fazer eu e velho Vamos ver se vai dar certo isso aqui que eu comprei Pra fazer isso Vai, vai, vai Vai, vai Vai, valeu, valeu Não, não, não Vou botar, vou botar Volta aí Eu arrependi a bola Não, não, não Vai, vai de novo Valendo, valendo, valendo Vai, vai Vai Boa Vai Ai Puta que pariu, quebrei Foi sem querer Calma Calma Vai Eu vou tentar de novo Vinte e nove segundos? Mano quebrei, olha que bruma, vinte e nove segundos Bruno, vai lá, rapaziada, agora é o rumo, mas o vinte e nove ainda é um gol, vai, deixa eu fazer uma só pra ver, olha só aí, é difícil, é difícil, é difícil, sai daí Bruno, você é muito, vai cowboy, vai cowboy, vai, licença, Vou mostrar pra vocês, vamos cowboyzão, esse é verdadeiro burro, tem que passar com a bola nas pernas durante aqui, né, bola nas pernas, três, dois, um, valendo, valendo, olha a tática, vai, deixa eu fazer uma vez, vai, vai, corona, vai, Deixa eu voltar o tempo aí pra você, olha lá, em três, dois, um, vai. Já vem ele Bruno, Bruno, programa do Londrina, entre no mente, vem passar o primeiro jogador, deu um rolinho, caninha no outro, vai bater, chuta, bateu, bateu. O que deu para o segundo? 11. É muito difícil. O recorde é 11 segundos, vai Gui. Vai, pode ir, pode ir. Vai Gui, chuta a bola, chuta a bola, vai, vai, o que ele está contando, sempre está contando. O que perdeu para ele, vai estar com a parada. Ele vai ficar com a parada, ele vai ficar com a parada. Vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! 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 Parece fácil, mas é muito difícil rapaziada né. Tipo assim... É difícil né. Fui bem, Léo, fui bem. Foi o que deu para o segundo? Foi o que deu para o segundo? O primo quer uma vez? Vai primo, bala aí Pode ir? Ah Vem do primo Vai, vai, vai Já ta roubando Já roubou um jogador Vai bater Vai bater Mais rápido Daí, de novo Então eu vou mais rápido Tá bom, daí Então daí, eu vou mais rápido Tem que pitar, tem que cortar, tem que vir Tem que chutar Mas eu sou gordo, mano, eu não aguento Isso aqui foi a melhor coisa que eu vou pegar pela minha casa Não é? Tudo isso que eu tenho que tirar Eu tenho que tirar Eu tenho que sair das mulheres, entendeu? Eu tinha que ir na balada, eu já fiz vídeo de uma mulher Eu tenho que pedir outra Já pegou outra bicha Já pegou outra mulher e ó E aqui e aqui Tá ligado? Vou mais rápido agora Vai 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 Fiz o gol Vai 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 Vai